Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, meu amigo! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o nosso balanço geral, a partir de agora, combinado no Saque Caro Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui Juntos, misturados e abençoados Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho Balanço Geral, com Nicomédias Felice Eu mesmo estou aqui, Marçuleu, aqui você aí Parceria que deu certo, graças a Deus, né? Notícia atualizada? Sim! Tem fofoca também, né? Fofoca não tem não Informação atualizada Entretenimento? Sim! Na pegada do BG Com assinatura da pioneira, vem, vem! Com vocês, Nicomédias Felice Boa, Edinho! Não me abandone, vem comigo! Terça-feira, 17 de setembro de 2024 E o BG já está no ar, quem te pelando? Essas são imagens ao vivo da nossa supercâmera No Pico da Abituruna, mostrando a região do bairro Jardim Alice Jardim Alice, hein? Governador Valadares Jardim Alice cresceu também, né? Região toda ali, né? JK 1, 2, 3 Como cresceu, né? Como cresceu Graças a Deus, né? Olha o campo lá, ó Ainda tem alguns campos, né? De futebol em Valadares Olha que imagem legal, cara Agora, nessa perspectiva também A gente vê que o Rio Doce Realmente está minguado em outros pontos também, né? Olha ali, o tanto de pedra E o tanto de pedra de ilha que tem nesse rio Não é brincadeira também, né? É, tem também imagens da Câmara da TV Leste Que fica aqui na sede da emissora Na Vila Rica, mostrando os bairros É, Vila Bretas Pega um pedacinho também da Vila Rica aqui embaixo, né? Vila Bretas, bairro São Paulo E lá no finalzinho, Vitória Olha lá, Lamoninha Depois da Casa Montanha, lá, ó É Vitória Hã? É Vitória Vai chover? Olha lá, Lamoninha Diz o Nec, vai chover Rapaz Eu tenho sonhado com chuva Mas parece que não vai chover, não Temperatura pode chegar a 32 graus Umidade relativa do ar Varia entre 43 e 85% Viva Governador Valadares Viva o Leste e o Nordeste de Minas Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó